Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, eu vou falar baixo nesse vídeo. Eu sinto que esse vídeo não tem como mais eu adiar para fazer esse vídeo, né mano? Porque eu não pretendia trazer um vídeo desse tipo, vocês viram pelo título, né cara? Que... essa é uma das perguntas que eu tenho mais nesse vídeo nos últimos dias, né cara? Principalmente pelo rumo que o iFootball está tomando, que o PES está tomando, e pelo que muitos youtubers estão fazendo, né rapaziada? E muitas pessoas estão me perguntando muito qual será o futuro do canal, porque sim, cara, o canal sempre foi focado em PES, em FIFA, mas primeiramente em PES, né cara? Sempre foi o foco do canal. E realmente, mano, o que o jogo está se tornando vai ficar bem mais complicado para o canal continuar trazendo conteúdo acerca dele, né cara? Porque muitos fãs estão abandonando o jogo, muitos consumidores estão deixando o jogo de lado, né rapaziada? Não estão mais jogando, e isso pode ser muito prejudicial ao canal. Inclusive canais no YouTube já estão largando o iFootball 2022, né rapaziada? Eu decidi fazer esse vídeo sim, mano. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo na minha vida, que tem muito a ver com o conteúdo desse vídeo, né rapaziada? Eu vou explicar para vocês também de quebra qual será o conteúdo do canal daqui para frente. Eu não ia fazer esse vídeo porque eu sei que muitas pessoas até não se importam com a minha opinião, com o que deve acontecer com o canal, né cara? Mas eu sinto que tem coisas que eu preciso dizer, né rapaziada? Que não tem como mais adiar, principalmente depois de tudo que vem acontecendo, né galera? Por quê? Porque como vocês sabem, mano, eu sei que tem pessoas que não vão entender o meu ponto de vista, mas também tem muitas pessoas que vão se identificar com o que está acontecendo comigo, né galera? Porque eu não sei para vocês, mano. Eu vou explicar basicamente o que vai acontecendo com o canal, mas de forma bem resumida, rapaziada. Sim, mano, tem muitas pessoas que acham que eu nunca fui jogador de PES, pelo que eu vejo nos comentários, tá rapaziada? Me baseando nos comentários. Tem muitas pessoas que acham que eu nunca fui jogador de PES, que eu comecei a pegar o hype do PES, comecei a trazer para o YouTube, meu canal simplesmente deu certo de uma hora para a outra e eu simplesmente sou youtuber de PES, que não se identifica com o jogo, que não representa a comunidade. Isso é o que algumas pessoas acham, não a grande maioria, felizmente, né rapaziada? Mas isso é o que muitas pessoas, muitas pessoas não, mas que meia dúzia de pessoas, é modo de dizer, acham acerca de mim, né rapaziada? Mas sim, muitas pessoas, muitas poucas pessoas me conhecem realmente e sabem realmente da minha identidade, né galera? É claro que esse vídeo não é feito para falar isso, mas é para eu passar para vocês o que vem acontecendo, né mano? Porque assim, o meu envolvimento com o PES não é só profissional, né cara? Porque quem não sabe também, o YouTube, esse meu canal no YouTube é um dos meus trabalhos, eu não dependo só desse canal no YouTube, então, mano, eu faço isso mais por hobby. Muitas pessoas acham que eu faço para ganhar dinheiro, que eu faço para sei lá o que, que eu faço só com um interesse na grana, tá ligado? Isso não existe, até porque, mano, se eu fosse depender apenas desse canal para ganhar dinheiro do tamanho que ele é, tá ligado? Eu estaria passando fome praticamente, né mano? Mas eu faço isso porque eu amo o PES e eu amo a comunicação, né rapaziada? Tanto que eu curso comunicação, eu curso comunicação para trabalhar com comunicação profissionalmente, né rapaziada? E o que acontece, mano? Esse vídeo não é para falar da minha vida, mas é para falar de coisas que vem acontecendo, que vem, tem feito eu tomar algumas decisões quanto a esse jogo, né galera? Porque sim, mano, quem não sabe, eu não sei se é a mesma coisa com vocês, eu não sei quem se identifica e quem que acha que isso é besteira, né cara? Mas sim, mano, eu estou gravando esse vídeo, vocês estão percebendo que eu estou com a camisa bem feinha, né rapaziada? Sim, porque simplesmente isso é um pijama. Eu estou gravando esse vídeo cerca de 5h12 da manhã, vou até mostrar para vocês aqui, eu não sei se dá para ver, tá ligado? Não, não dá para ver. Beleza, 5h12 da manhã agora, confia em mim, tá ligado? Porque simplesmente, mano, com tudo isso que vem acontecendo nessa última semana, eu não estou conseguindo dormir como eu conseguia antes, né rapaziada? Por quê? Porque, mano, eu não sei vocês, mas eu sempre tive um envolvimento muito grande com os games, né cara? Eu sempre tive um envolvimento muito grande com os games, não só profissionalmente, mas pessoalmente, particularmente. Eu sempre gostei de games, principalmente de futebol, cara. Simplesmente, meu primeiro jogo que eu joguei foi futebol e, cara, quando eu lembro muito dos pés anteriores que marcaram minha vida, os momentos que eu passei jogando, que me tiraram de muitos momentos difíceis, né cara? Eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida e jogando pés, jogando esses jogos anteriores que eram um dos poucos motivos que eu tinha de felicidade, né rapaziada? Querendo ou não, isso aconteceu já alguns anos atrás, eu jogando pés 2012, né mano? Porque eu já passei por muitas situações difíceis e uma das únicas coisas que me fazia feliz era jogar esses jogos, né rapaziada? E sim, eu sou um pouco mais envolvido do que a maioria e eu não gostaria de ser assim, né cara? Mas não é só porque eu tenho um canal que eu falo com vocês sobre isso há muitos anos, né cara? Porque eu tenho esse canal desde 2016, mas que eu comecei a trazer conteúdo mesmo pra ele foi em 2017, que eu comecei a focar nele, que eu comecei a trazer o conteúdo de pés e de FIFA. Eu sou um pouco mais envolvido porque eu falo com vocês sobre esse jogo, eu jogo muito esse jogo e eu tenho muitos momentos na minha vida que foram marcados por esse jogo, né cara? Eu até gosto de rever os jogos antigos, porque eu me lembro de muitos momentos felizes que eu passei na minha vida, né rapaziada? E o que tem acontecido ultimamente me fez ter ficado muito triste, cara? Não só com o jogo, porque é claro, não pela empresa, né mano? Vocês sabem que eu não tô nem aí pela Konami, né cara? Mas pelo jogo em si, né mano? Pelo que ele representa pra mim. E muitas pessoas estão me perguntando se eu vou largar o pés, se eu vou deixar de produzir conteúdo do pés e simplesmente vou mudar pro FIFA, né rapaziada? E eu achei que eu deveria trazer esse vídeo porque isso é algo que tá engasgado aqui, né mano? Que simplesmente eu preciso soltar, né rapaziada? Eu preciso dar minha opinião sobre esse assunto, né galera? E simplesmente, mano, vocês estão vendo ali que eu tava jogando pés, eu fiz uma partida só, porque assim, eu tava conseguindo dormir, mas eu acabei acordando, né rapaziada? Não só por conta do pés, obviamente, isso não tem atrapalhado minha vida no geral, mas isso tem me incomodado bastante e é uma das razões de eu estar dessa forma, né rapaziada? Então eu decidi, acordei, não tava conseguindo dormir, decidi jogar o jogo mais uma vez, né rapaziada? Porque isso não é a primeira vez que eu faço isso, eu joguei o jogo, tive uma opinião muito negativa sobre ele. No dia seguinte, eu tentei jogar o jogo de novo, tá ligado? Porque eu sempre penso na minha cabeça, não é possível que o jogo seja tão ruim assim, né cara? E eu tento dar uma chance nova pro jogo, eu tento jogar ele de novo. Aí depois eu acho que as pessoas estão fazendo isso. Tenta jogar o jogo de novo, vai lá e tenta jogar de novo, porque continua negando a possibilidade de o jogo estar horrível. E sim, rapaziada, eu não consigo, eu acabei de jogar esse jogo e dependendo de tudo que tá acontecendo, eu deixei de fazer esse vídeo, né cara? Porque sim, o jogo tá muito ruim, né mano? Não tô conseguindo tirar algo positivo dele, mesmo dando diversas chances para o jogo. Mas será, cara, que eu vou largar ele assim, simplesmente de trazer pro canal? Eu vou parar de gravar PES, eu vou parar de gravar FIFA? Mano, simplesmente, rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês, mano. Isso é algo que muitos youtubers estão fazendo, que eu não sou muito a favor. É claro, realmente, o jogo não merece a visibilidade que nós youtubers damos, né cara? Porque, porra, a gente tem uns canais que conseguem atingir muitas pessoas e realmente o jogo não tem merecido essa visibilidade, porque querendo ou não, só causa vendas pra Konami, né mano? Há anos é assim, a gente traz vídeo do jogo e consequentemente isso é visibilidade, divulgação pra Konami. Não tô falando que o meu canal é específico, mas eu falo dos youtubers em geral. Então sim, a Konami não tem merecido isso. Mas simplesmente, mano, eu não sinto que é a hora de eu pular do barco, tá rapaziada? Eu não acho que isso é a hora de ser feito, né galera? Por quê? Porque, mano, eu comecei com a gravar o PES, o meu conteúdo foi o PES. Não é porque o PES agora tá numa pior, que eu simplesmente vou abandonar o jogo e vou só gravar o FIFA, que tá numa melhor, que tá atraindo muitos consumidores, né cara? É que nem, na minha opinião, isso é que nem um time de futebol, velho. Eu comecei com esse conteúdo e não tem por que eu largar agora, né cara? É simplesmente começar a dar atenção pro concorrente e abandonar esse jogo nas piores horas, né rapaziada? Porque simplesmente eu sinto que o jogo não vai ficar essa draga pra sempre, né cara? E eu acho muito estranho, porque essa não é uma mensagem pra algum youtuber, mas é só a minha opinião quanto é esse assunto, né mano? Mas tipo, eu começar a gravar esse conteúdo, cara, simplesmente o jogo se apresentar dessa forma horrorosa, tá ligado? Depois que o jogo daqui a um ano, por exemplo, voltar a ser o que era antes, tipo, voltar a ser um jogo top, voltar a ser um jogo incrível, simplesmente voltar a gravar o jogo como se nada tivesse acontecido, né mano? Então eu acho sim, rapaziada, que quem tá abandonando o jogo agora, tá deixando o jogo de lado pra dar outras prioridades, eu acho que quando o jogo estiver numa melhor novamente, quando o jogo voltar a estar no topo, né cara? Se isso vier a acontecer, não pode voltar a gravar o jogo como se nada tivesse acontecido, né rapaziada? Porque eu sinto que, principalmente nós aqui, youtubers quanto consumidores, que realmente são fãs da franquia PES, tem que criticar, tem que apoiar, é claro que sempre criticando com que o jogo possa ter uma constante evolução, né rapaziada? Não só criticar por criticar, ah, esse jogo tá um lixo, esse jogo é uma merda, tem que fazer, mano, como eu faço aqui no canal, eu sempre faço os vídeos dando dicas para poder ter a evolução constante do jogo, sempre que tem algo que não me agrada, eu falo para com a intenção do jogo ser melhorado, né cara? O jogo ter uma evolução, não simplesmente parar de gravar o jogo e esquecer o jogo como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse feito o vídeo do jogo durante 5 anos aqui no meu canal, o canal cresceu bastante por causa do jogo e eu abandonar o jogo agora como se nada tivesse acontecido, e caso daqui a um ano o jogo esteja bom novamente, esteja top novamente, eu voltar como se nada tivesse acontecido, né cara? Porque, querendo ou não, eu não vou me sentir que eu fiz parte dessa evolução, né cara? Eu não vou me sentir, eu vou ficar peso na minha consciência, cara. Eu falei, caramba, eu não abandonei o jogo, o jogo tá top, eu vou voltar a gravar o jogo e fingir que nada aconteceu, tá ligado? Não, mano, eu não sinto que eu tenha que abandonar o jogo agora, simplesmente por eu não ser esse fútbol, tá rapaziada? Porque esse fútbol não marcou em nada a minha vida, tá ligado? Simplesmente só foi uma draga que veio pra destruir com todo mundo, mas simplesmente pelo que o Pézia me proporcionou, né cara? Tanto aqui no YouTube, quanto na minha vida pessoal, quanto antes mesmo de eu pensar em ter um canal no YouTube, né mano? O Pézia me proporcionou tantos momentos felizes, tantos momentos de felicidade que eu joguei com meus primos, tá ligado? Eu tenho certeza que muitas pessoas passaram por isso, né mano? Então eu não acho que agora seja o momento de simplesmente parar de gravar o jogo e esquecer que eu já fiz conteúdo durante 5 anos desse jogo e simplesmente focar no FIFA, né cara? Eu não acho que isso seja o ideal a se fazer agora, né mano? Como vocês sabem, eu vou, agora, eu vou continuar trazendo vídeos do Pézia, eu também vou dar mais prioridade pro FIFA, né cara? Do que eu dava antes, né mano? Mas eu vou continuar com o Pézia, vou continuar trazendo conteúdo do Pézia com a esperança dele ter uma melhora, eu vou continuar trazendo um feedback pra quando eu poder melhorar esse jogo, né cara? Pra gente poder ter um jogo bom novamente, né mano? Porque eu, sinceramente, eu acho que não vai ajudar em nada se eu simplesmente ignorar o jogo e deixar ele de lado, o jogo não vai melhorar em nada e eu, então, quero sim lutar junto aqui com vocês, utilizar um pouco o público que eu tenho pra poder lutar pela melhora do jogo, né rapaziada? Eu convoco vocês pra gente poder fazer isso junto, né mano? Porque eu sinto que não adianta nada a gente ficar xingando o jogo, falando que o jogo tá um lixo e não tentar buscar uma melhora pra ele, né cara? Não trazer um feedback positivo do que pode ser melhorado, do que deve ser corrigido, né galera? Então, eu acho que eu vou ter esse papel, eu vou fazer isso com vocês, mano, por consideração que eu tenho pelo jogo, né cara? Não pela empresa da Konami, mas pelo jogo, né mano? Porque, querendo ou não, eu cresci jogando o jogo e quando a gente é criança, né cara, tudo acaba sendo muito mais marcante na nossa vida, né mano? Eu não sei porquê, cara, quando a gente cresce fazendo alguma coisa, a gente lembra desses momentos, tá ligado? E acaba tudo marcando muito mais, né velho? Eu vou continuar trazendo vídeos do jogo, eu vou tentar dar um feedback positivo pra Konami pra gente ter uma evolução, pra daqui a um ano, por exemplo, a gente poder olhar pra trás e falar Nossa, mano, esse jogo de um ano atrás era horrível, mas o jogo que temos agora já é top, tá ligado? E eu quero me sentir que eu fiz parte disso, né rapaziada? Eu acho que vocês entendem, mano, eu quero me sentir que eu fiz parte dessa evolução desse eFootball, cara. E eu quero ver daqui a um ano, mano, a gente trazendo conteúdo dele, trazendo vídeos bem legais, bem divertidos, durante essa constante evolução, né cara? Porque sim, o trabalho vai ser duro, né galera? Tanto pra Konami quanto pra nós aqui, que jogamos o jogo e eu que trago o conteúdo do jogo também vai ser complicado, mano. A gente se desdobrar pra continuar trazendo conteúdo desse jogo que tá complicado, mano. O jogo tá triste, né cara? Mas eu quero muito que daqui a um ano eu olhe para esse ano todo que foi difícil e pense que valeu a pena que eu ajudei de alguma forma, né rapaziada? Mesmo que indiretamente, que eu ajudei de alguma forma a ter essa evolução do jogo e ao jogo ser novamente o que foi o PES alguns anos atrás, né rapaziada? Então basicamente esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo de desabafo que eu tinha que falar pra vocês, né mano? Eu não sei qual o impacto que isso vai causar na comunidade, eu acho que nenhum, sinceramente, né mano? Mas eu me sentia muito na vontade de trazer esse vídeo desabafando, falando sobre isso, porque simplesmente eu sinto que não dava mais pra continuar adiando, né galera? Então, mano, se vocês puderem deixar aquele like, se inscrever no canal se você concorda com a minha opinião, se você concorda com o que foi dito por mim. E eu fico por aqui rapaziada. Até a próxima e... Falou! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho